E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois P do D&D Bota pra girar, moleque, bom Demora MK, liberdade pra cantar, tá ligado? Alô, os amigos do Morro dos Pinheiro, tá ligado? Alô, os amigos do Parque São Luís, tá ligado? Conexão direta aí, ó Tá, tá, milhão O MK tá pesadão Tá, tá, milhão O MK tá pesadão No Parque São Luís Eu quero ver em BK O Bocão e o Marquim Bota a bala pra voar J.F. e o Bode Extermina a Alemão J.G. e o Borracha Vão tacar num rajadão A Estefane e o Lelê Tá na pista pra caô Tá o Guino e o Tele Parazim também fechou Porro dos Pinheiro Terra do MK O amigo tá pra sair Chama logo o Alvará Tá, tá, milhão O MK tá pesadão Tá, tá, milhão Faz o trem da facção Pode ficar puto Pode ficar puto A tropa do MK No perpétuo quebra tudo Pode ficar puto Pode morder a cara Os OI e o Bode Estão tacando muita bala Os Alemão do Rosário Sempre cheio de mancada O bonde vai avançar E comer vocês na bala O Max e o Bocão Dois braços de exposição Estefane e o Marquinhos Não economiza munição O Guino e o Parazim Só dá tiro pra matar O Tina dá pra caô E representa o MK O Delê e o Tele São raiz do TCP JF, JF, o JG São caçador de CV Pode ficar puto Pode ficar puto A tropa do MK Que tá quebrando tudo Pode ficar puto Pode morder a cara MK tá pássia aí E vai tacar muita bala Pode ficar puto Pode ficar puto Que a tropa do MK Tá quebrando tudo Pode ficar puto Pode morder a cara A tropa do MK Vai te tacar muita bala Tá, tá, milhão Demora, dois pedro, nem birra O MK tá pesadão Tá, tá, milhão O MK tá pesadão